Música 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 Eternizando o sabotagem o sistema Eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você ama o hip hop? Mandei a sua mão voar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Música 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 A Rochelle tá bonitona com os produtos de fome, o que vocês querem ver? SANGUE! Eu vou matar o Caruso com a arma do Jerome, o que é que hoje vai escorrer? SANGUE! SANGUE! OU! 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 Eu vou bater nesse cara que ele é um arrombado É JP, vou te bater O JP fica a J pegado Antigamente eu era esquisito, falava não encoste Na minha postura e no meu talento Não aposte Eu era excluído igual Jack Flosh Que porra de mansão, nova cuzão Eu vim da Mansão Foster Então cê tem que entender, mas não enrosque Porque eu vim do bosque E mano tipo basquiar Só que eu sou basquete, agora eu vou te explicar Tô com sangue congelado, então não tente esquiar É Mansão Foster, sinceramente Eu tô na levada, sabe que nesse beat Eu sou Davi, toma pedrada Ele é Mansão Foster A rima é decorada, eu sou de vermelho Com uma mão tô dando enterrada Cê tá dando enterrada Mas cê tá entendendo Que rimando cê é mané E os irmão no cê é profissional e joga na pelada Mas morre na quebrada Sem dar mão, só se dá um pé Ele fala que eu sou mané, sou inteligente Sortilheiro, camisa 10 Mas vai né, Sadio tá na frente Sinceramente, sabe o pato nas sessões? Sou Sadio, mané, camisa 10 Campeão dos campeões Você é o sadiar que joga, da hora cê é profissa Tá mais pra sadiar, num rima Enche linguiça Então decente, porque eu sou MC Não é Mohamed Salah Eu sou Mohamed Ali Mas hoje eu vou te bater no pique do SP Chama um cachorro quente Que eu te transforme em purê 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 Realmente nós coloca o purê Até em SP Estados diferentes Que não tem o que comer Mas o que cê vai fazer? Nós chamamos de cachorro quente Cê chamou de hot dog Até isso é gourmet? Terceiro! 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 Não tem jeito Galera Benzinhos é Elvis Jurados! 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 3, 2, 1 Caroleiro! Caroleiro! Põe os torços aí! Caroleiro! 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 Pera aí! Calma aí! Não bota o beat não! Eu só vou pedir pra botar o beat quando o Geraldo fazer o silêncio fazer o JackDom! Alguém! 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 Bora lá família! A Geraldo não pro lado! Vai deixar o Goku morrer caramba! Taca o beat aí! 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 Puxa! Tem que puxar! Tem que puxar! Puxa! Puxa! Levanta a mão geral! Eu vou! Eu vou! Aí! Geral! Ó! 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 Eu! Levanta a mão! É vibração irmão! Eu quero que a energia de vocês seja pra cá! Entendeu? Santo Correzinho! Toda aldeia tem um pouco de nacional! Entendeu? É isso! Levanta a mão! Jesus é o dono do lugar! Todo mundo! Jesus é o quê?! Ei! 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 Chama dois MC's! Pra cair no book! O que vocês querem ver? Segue! 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 Chama dois MC's! Aí, ó, demorou, demorou Ó o silêncio, família, por favor Demorou, tipo assim, ó Amenta uma cota É isso mesmo, aí, aí O lugar é diferente, o soteque é diferente A cultura é diferente, mano, não caiu a ficha Então que se foda o purê Isso é festa do malandro e não é festa da salsicha Sabe que freestyle, mano, você é só uma micha Por isso eu trouxe a rima que não é ridícula Freestyle é até cutícula, você usando lixa Ei, tô usando lixa não, minerute lixa Sabe que agora eu tô na sessão Na festa de linguiça eu faço improvisação Com o cabelo de mostarda sem se fazendo de pão Aê Sabe que agora, mano, você vai perder Você é um pão? Você tá assado? Então eu vou buscar uma pampers pra você Aê, eu achei que ir pro RJ com o meu talento Eu nunca colaria Realmente eu faço pão, seu cuzão Sonho que eu realizei e não tô lá na padaria Ei Sabe agora, mano, eu tô nessa sessão, realmente Eu não asso pão, mas eu já tampei Pra caralho do sapiado, eu sou pão Desabia teu sapão Sinceramente Vou te bater na levada, vou azar e se fuder Você falou que não desafiou Só que na levada vai perder Até porque eu te bato, o assunto não é pão Sabe, eu vou quebrar você Você falou que vou te desafiar Sou MC Sapão, então eu vou desafiar você Demorou, 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 demorou A minha diferença pro MC Sapão É que eu tô fazendo rima, mano, não acostuma Eu sempre soube que eu era um príncipe E pra fazer isso eu não precisei sair beijando qualquer uma Mas sabe por quê? Eu vou te explicar Porque a gente faz a rima, mano, de verdade Não é que é que eu ama que é mulher É que eu sei que sou um príncipe Isso tá na minha ancestralidade Você não é um príncipe, sinceramente Você vai perder aqui pro mineirinho Então eu pego a construção Porque eu vou te matar Então entende, mano, eu vou rimar devagarzinho Sabe por quê? Você não é um sapão Não veja que eu quero o meu só um só caminho Porque se o príncipe beijar todo mundo não é sapão Vira sapinho Vira sapinho, mas virar um príncipe antes Meus raps não são só de príncipe antes Faço o verso interessante Por isso eu sou rei, sabe nem rei Tá ligado, meu parceiro rimando, eu sou bom Eu vim do trono e hoje eu tô no topo O preto mais rico, só tu tanca a mão Tu tanca a mão Você sabia que eu faço o meu freestyle Tu tanca a mão, tu não canta a mão Quando minha mão vira uma bunch line Mas, tu vai ficar tudo ali, mas Sabe que você vai aqui se fuder Não é mão, vira leona Pula no alto que cê tamo vê Aê, aí na câmera Aí na câmera, não é rocan não Mas é mó batalhão Na câmera é foda Quem achou melhor As rimas de JP faz barulho Barulho para as rimas de Mineiro Pela plateia do Mineiro Jurados com vocês Três, dois, três, dois, um Isso mesmo Mineiro Um 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 Tchau, tchau, tchau